Olá amigos da Cooperativa Integrada. O mês de novembro começou com a chuva concentrada principalmente nas áreas mais ao norte do Brasil. Outubro foi marcado por uma grande quantidade de chuva em boa parte da região sul do país. Inclusive o solo esteve bastante encharcado por causa do excesso de chuva, o que dificultou as atividades em campo, como a colheita do trigo e até mesmo a semeadura da soja. Deve voltar a chover nesses próximos dias, inclusive no Paraná. Pode até chover forte, mas a chuva será intercalada por períodos de tempo firme, o que deve favorecer o andamento nesses trabalhos em campo. Para o decorrer dos próximos cinco dias, a expectativa é de no máximo 30 milímetros de chuva entre o oeste do Rio Grande do Sul, meio oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. De 8 a 12 de novembro, a chuva ganha um pouco mais de força no Paraná, no centro, no sudoeste e nas áreas mais ao norte. Deve chover algo em torno de 30 até 40 milímetros em algumas localidades. Para detalhar um pouco mais essa previsão, em Goiô-Ere, a expectativa é só de chuva isolada e no máximo 18 milímetros estão previstos ao longo agora dos próximos 15 dias e uma chuva intercalada por janelas de tempo seco. Arapongas, 16 milímetros no total. Um episódio rápido de chuva aqui perto do dia 5 de novembro e outro perto do dia 12 de novembro. No máximo, três dias de tempo instável ao longo desta primeira quinzena do mês de novembro. Açaí, 16 milímetros também no máximo, pode até chover forte agora na segunda metade desta semana, mas é uma chuva passageira e depois só vai chover de novo perto do dia 12 de novembro. Na região de Cambará, 24 milímetros estão previstos, uma chuva que acontece agora no meio para o final dessa semana e depois perto do dia 11 ou 12 do mês de novembro, somando no máximo 24 milímetros. Cinco dias apenas de tempo instável nessa região. Campos Novos Paulista, 25 milímetros estão previstos. Dos próximos 15 dias, seis terão chuva. Tem um episódio de chuva agora em meados da semana, depois outro perto do dia 11 e mais um entre os dias 14 e 15 do mês de novembro. Entre uma chuva e outra, o sol também aparece, faz a temperatura subir e aí essa condição favorece os trabalhos em campo nesta região.